Dois DVDs gravados E seis, cinco Cinco discos, sou meio ruim de data Quatro discos Quatro discos gravados E na luta, né bicho 14 que a gente tá junto E não é marido e mulher, né É como se fosse Porque, entendeu Sim, sim Vivo mais coelho do que a minha mulher Isso, tem hora que ela não aguenta olhar um pra cara do outro Não, mas é isso É por isso que é igual marido e mulher Não sei quem falou, igual marido e mulher, não, é diferente Falou, não, a gente briga também Vive junto, toma raiva da cara Mas tá junto todo dia Mas não é briga, mas não é sem respeito, ninguém fala nada de tipo Vai, não sei o que, nada disso Tem que ser assim pra dar certo, né cara Porque tem que ter esse equilíbrio, né É, meio que tem que trazer o segredo Do relacionamento mesmo, de casal pra dentro Que é respeito, essa parada toda Com certeza Tem escolha de repertório, né Eu tava até falando aqui Dessa nova música Que depois a gente vai falar aqui também Mas tem repertório Que por exemplo, ah, eu não concordo Ele não concorda A gente entra num consenso Junto com o nosso escritório Com o Reinaldo E vamos fazer o que é melhor pra dupla, né O que é melhor pra carreira Eu tinha a mente meio fechada, né Assim, eu achava que era Tipo, só que assim Não, mas não é Ele já tem a mente mais aberta E até então Essa música que a gente vai falar depois Eu não queria gravar Que a gente conversou aqui Eu não queria gravar E foi a música que mais andou na nossa carreira E ela é sucesso mesmo Ela é Vocês ouviram aqui, você viu, né Sim Essa música, cara Ela tem uma história legal Assim, nós gravamos o primeiro DVD nosso Em 2020 2020 Primeiro DVD, cara? Primeiro DVD 2020 Com 14 anos de carreira Vocês foram fazer o primeiro DVD agora 2020 O que que aconteceu? Eu gravamos o DVD em março de 2020 Quantos dias passou depois? Deu, acho que 8 dias Veio a pandemia Nossa Mano Que que é isso, hein Todo investimento Todo esquema programado Estratégia de lançamento Tudo pronto Nossa O Hit chegou E nós não pudemos lançar Lançamos Depois na pandemia Depois de alguns meses Nós lançamos Vocês ajustaram Ele mudou o planejamento Lógico, né Que teve que mudar E essa música Que ele falou aqui Que é Usa Eu Bebê Que tá batendo aí 3 milhões de visualizações Sem nenhum real Porque na pandemia A gente não ia pôr Porque não sabe como é que tá, né Como que vai funcionar Como que vai E aí, bicho Pô, não vamos gravar essa música, não Eu não queria É Acho que não vai rolar Pô, a música é boa A música é comercial Pô, vamos pra cima dela E foi que foi gravar uma música Essa música Antes de lançar Na gravação do DVD Ela vendeu 18 shows Olha isso, cara Aí tá o sinal Que tinha uns contratantes Lá no dia Lá assistindo Que a música é boa E a gente sentiu Que a música ia andar E andou na pandemia Andou demais E agora nós estamos trazendo Uma novidade Que nós vamos falar depois Que é a regravação dela Com participação especial também Essa vai ser doida, hein Não, eu não sei Quem tiver aí Acompanhei Porque eu já vi a palinha Eu sei quem tá junto No projeto E que era muito bom Já era um projeto Que você já contou tudo Ele sozinho Por si só Ele conseguiria chegar Em grandes lugares Mas que ficou, cara Agora Se o negócio era bom Parece que melhorou Me orou com a participação De um cara também Que a gente vai falar Vamos deixar a minha no ar agora É Segura, segura Hoje a gente tá com o Reinaldo também O Reinaldo hoje é sócio De Lipelian Sócio dos moços Então a gente tem um E um amor de pessoa A gente tem uma equipe Muito boa, né, cara Porque O artista, na verdade Ele não vive só de Pô, vamos lá cantar Vamos dar o nosso melhor Mas se não tiver uma equipe Não tiver um direcionamento Pode O melhor cantor do mundo Que não vai funcionar Não vai rodar